Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou o Marcelo Aguilera e hoje eu vou explicar para vocês os tipos de tintas que existem no mercado. Temos tintas para paredes. Então, as tintas para paredes se classificam em dois tipos, PVA e acrílica. PVA, a sigla PVA significa acetato de polivinila. É a base de água, acrílica também é a base de água. A tinta PVA é usada para ambientes internos. Ela tem menor resistência do que a tinta acrílica, que é usada para fachadas ou mesmo internamente, se você quiser uma tinta um pouco mais resistente. A tinta PVA vem na versão fosca, só. A tinta acrílica vem na versão fosca, acetinada e semibrilho. Logicamente, essa diferença de intensidade de brilho mostra defeitos no aparelho. Quanto mais brilhante, mais os defeitos vão aparecer quando houver incidência de luz. Bom, aí a gente passa para as tintas para madeiras e metais, que são os esmaltes. Então, o esmalte é a mesma coisa. Existe o fosco, o acetinado e o brilhante. O fosco é fabricado só na versão branca e preta. O acetinado e o brilhante é fabricado em qualquer cor. Esses esmaltes são a base de solvente. E foi lançado no mercado o esmalte à base de água, que é tão bom quanto. A única coisa é que se você for aplicar um esmalte à base de água numa peça já pintada com esmalte à base de solvente, pode haver um conflito e não dá certo a pintura. Então, para usar um esmalte à base de água, você teria que ter uma peça nova, virgem, para começar com a base de água. E, para finalizar, a tinta para piso, que é uma tinta acrílica, como essa daqui, só que mais resistente, justamente para aguentar o atrito de piso. Além destes tipos de tinta, existe a tinta epóxi. A tinta epóxi é uma tinta de bastante resistência e serve para pintar parede, pintar madeira, pintar metal, pintar piso, pintar azulejo. E, ou seja, é uma tinta universal. Espero que vocês tenham gostado e que ajude-os a comprar suas tintas. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E, ou seja, é um grande abraço.